Esse negócio te confundiu um pouco, porque como você não tinha essa visão, porque hoje em dia a gente entende que o futebol hoje se tornou muito mais profissional, e essa coisa do cara ter o time do coração e jogar por outro time é uma coisa totalmente natural, que o cara tem que ser profissional e defender o que ele... Mas como você não tinha esse intuito de ser jogador de futebol, talvez isso nem passasse na sua cabeça. Foi esquisito disputar contra o Corinthians, sendo que era o seu time de criança? Não, pra mim não foi esquisito, por quê? Porque ali era o meu pão, ali era a minha vida ali, entendeu? Então, por exemplo, fui corintiano, fui, mas naquele momento era palmeirense, porque o Palmeiras estava pagando o meu salário, o Palmeiras estava colocando comida dentro da minha casa, entendeu? Então, não passou isso na minha cabeça, então eu sou um cara meio estranho, entendeu? Até as pessoas falavam, pô caramba, você nunca quis ser jogador de futebol, você foi jogador de futebol. Mas é bom jogar de futebol, o que ele pensa? Jogar um bom campeonato e ir pra seleção brasileira. Eu comecei a jogar futebol sem pensar de seleção brasileira, e a seleção brasileira aconteceu na minha vida, e não aconteceu a base, já aconteceu já a principal. Porque os meus companheiros sempre eram convocados pelos juniores, e eu não, quando eu fui convocado, já fui convocado pela principal. Aí acontece, o jogador de futebol, o que ele pensa hoje? Antigamente era o quê? Itália. É verdade, hoje de Inglaterra, Espanha. É, eu fui pra Itália, sem almejar, e fui duas vezes, teve uma passagem rápida pelo Parma, não adaptei, porque eu tava em Capovari, os caras falaram, você foi vendido? Falei, como assim fui vendido? Foi vendido pra Itália, cheguei lá, o dinheiro caiu. Então, só uma coisa, nessa época, era aquela coisa que o jogador não tinha muita escolha no que faziam com a carreira dele, né? Tipo, se vendeu, vendeu... Não, não, tinha escolha, entendeu? Só que, por exemplo, só que quando você vendia, você era vendido, você tinha um 15%, eu acho que hoje não tem um 15% se você é vendido, hoje eu acho que você faz um bom contrato. É. Então, você foi vendido, por exemplo, quando eu tava em casa, dormindo, o cara, o presidente me liga, e eu falei, você foi vendido, eu falei, como assim? Falei, como é que foi vendido? Não, você foi vendido pra Itália, você vai ter que ir embora pra Itália. Arruma as malas aí, meu irmão. Arruma as malas, que a gente vendeu você, não vieram perguntar pra mim se eu queria ir. Sim. Então, por exemplo, como você não tinha voz ativa, hoje não, hoje um jogador de futebol tem voz ativa, eu não quero ir pra esse time. Eu quero ir pra time de fulano e tal. Ah, então pra mim, pra esse time, eu quero tanto. Então, você vai ganhar tanto, nem preocupei com o salário. Pra quem não ganhava nada, o que eu tava ganhando tava bom demais. E quando você foi pra Itália, foi... É que eu não sei como é que era naquela época, mas assim, a questão salarial aumentou muito. Muito, muito. Eu fui um cara, por exemplo, no Palmeiras, que nunca tive um contrato muito grande. É, normalmente quem vem da base, né, eles fazem assim, né? Sim, mas, por exemplo, eu fui vendido por 5 milhões naquela época, em 95, 96, era um bom dinheiro. Entendeu? É, ganhei praticamente 15%, ganhei 15%. Mas, por exemplo, eu ia ser o primeiro negro a jogar na Lazio. Tava tudo certo, mas só que o Palmeiras tinha a Parmalat e a Parmalat descobriu. Então, não vamos deixar o Maral pra Lazio e vamos trazer o Maral pro Parma. Foi uma experiência boa pra você ver. No Parma, quando eu cheguei lá, tinha Ancelotti o treinador, Cannavarro, Buffon, Lília Turan, Crespo, Zé Maria, Zola, Dino Bajo. Que isso. Era um time máximo, entendeu? Só que, por exemplo, só que eu não adaptei. Não adaptei porque era muito frio, neve, macarrão todo dia, eu comia macarrão. Pô, macarrão da Itália é deideira. Não, mas não, porque no Brasil eu tinha aquela coisa na infância, por exemplo, uma pessoa que tem uma vida simples e humilde, como a gente tinha antes, né? Pode perguntar pra qualquer um, domingo, macarronada da minha mãe. Não é normal você segunda, macarrão. Todo dia. Pô, comia um prato, depois vinha um outro prato, eu esperava tudo, eu esperava, vinha um prato, eu esperava, os caras olhavam pro pé a cara. Aí vinha um outro, esperava. Quando vinha outro, misturava tudo, os caras, e aí pra sentar no Brasil não. Entendeu? Porque nós não comemos aqui macarrão puro. Lá na Itália você come macarrão puro. Nós aqui tem que ter mistura, né? É, a tal da mistura, que aliás a mistura é uma discussão aqui no Brasil, sabe disso, né? No Rio, no Rio vocês falam mistura? É, não. Ninguém fala mistura lá. Quando eu vim pra cá comecei a escutar isso. É uma coisa mais nossa aqui, a gente fala mistura. Mas, ô, Amaral, você não ter se encaixado lá, ou não ter dado certo lá, de certa forma, nessa primeira passagem, é muito pelas condições do país, climáticas e tal, ou o futebol envolveu também? Você achou que era muito diferente? Você sentiu um negócio tático, muito forte, diferente daqui? O que você viu de diferente lá? Eu senti muita dificuldade no tático. Tá. No tático, porque o Ancelotti, ele queria me usar de uma forma que eu não jogava. Porque ele viu um jogo de Brasil e Argentina, que eu dei até o passo pro Donizete fazer o gol. E eu caía muito pela beirada. Só que ele falou, pô, esse é o cara que eu preciso na beirada, mas eu sou jogador de meio. E eu falava pra ele, professor, eu não consigo jogar na beirada, não. Não, mas eu quero você aqui, eu não posso mexer no meu meio de campo. Aí eu não adaptei. Aí eu preferi ir embora. Tá. Então ele já tinha ali o time dele, ele queria te encaixar numa parada que não era tua. Que não era minha, que eu não conseguia. Ele não ia colocar o centroavante. Não dava, podia fazer um dia um jogo ali como uma ausência de um jogador, entendeu? Só que ele queria me insistir em me colocar ali. E quando eu treinava no time de baixo, eu ficava no meio e mostrava pra ele. Ele ficava assim, caramba, mas eu não posso tirar fulano de tal no meio pra botar o Amaral. E quando você tem mercado, você não quer ficar. Você quer ir embora. Faz sentido. Você quer ir embora. Por mais que seja um bom time e tal, tenho um carinho muito grande pelo Ancelotti. Eu aprendi muito com ele, ele tinha uma paciência muito grande comigo. Porque eu era cabeça dura, entendeu? Porque na Itália, quando você vai pra lá, você tem que seguir o protocolo do italiano. Só que, por exemplo, às vezes tinha jogo lá de semana. Por exemplo, no dia do jogo, eu tinha que acordar cedo pra caminhar. Pra ir daqui na esquina. E eu olhava pra janela, não vou. Tá muito frio. Então, mas só que, por exemplo, meu companheiro de quarto ia, vamos, você tem que ir. Aí ele falou assim, eu não vou colocar você no banco hoje, porque você não levantou pra você ir. Então, aquelas coisas não me entravam na minha cabeça. Mas aqui não tem muito esse costume, né? Não tem esse costume de... Mas depois que você vai pegando experiência, você vai adquirindo. Por exemplo, na segunda passagem minha pela Itália, eu já tava mais maduro. Aí eu quis ficar lá, foi bom pra mim. Fui campeão em cima do Parma ainda, pra você ver. Olha aí. Fui campeão em cima do Parma. Qual foi o time? A Fiorentina. A Fiorentina. E também nem ligou também, né? Passou por cima e valeu. Não, aí eu falei assim, caramba, é aquilo, né? Eu penso muito assim, às vezes, onde você é humilhado, você é exaltado. Por exemplo, o Parma podia ter um pouco mais de paciência. Entendeu? Por mais que eu tava enturrando, eu podia ter um pouco mais de paciência. Qual que era a tua idade a primeira vez que você chegou? Ah, eu tava com uns 25, 25. Cara, nessa época, a Itália ainda era muito restrita com o estrangeiro? Tipo, só podia poucos assim no time? Sim, sim, sim. Eu, por exemplo, eu ocupava uma vaga de um estrangeiro de ponta, por exemplo. Era muito difícil você ir jogar na Itália. Ainda mais um centro campista. Porque os italianos gostavam mais do quê? De atacante. Poucos volantes foram, né? Pode aí, foi Dunga, Falcão, Toninho Cerezo. O Van Petra depois foi também, passou, teve uma passagem rápida pela gente de Milão, né? Então eu ocupava uma vaga, né? Eu ocupava uma vaga. E aí não teve essa paciência. Aí eu voltei, quando eu voltei, e quando eu fiquei sabendo que ia jogar contra a final, contra o Parma, falei, caramba, como pode, né? O mundo gira, né? O mundo gira. O mundo é uma bola, né? Então, e uma coisa que eu nem pensava em voltar para a Itália. Aí eu fiz um bom Mundial, porque a gente perdeu o Mundial para o Corinthians. Eu estava no Vasco. E aí o meu procurador me ligou e falou assim, ó, tem uma proposta para você da Itália. Eu falei, tá maluco, eu não vou voltar para aquele lugar, não. Eu falei, não, você vai para uma outra cidade. Aí ele começou a mostrar a Firenze para mim. É uma cidade linda, maravilhosa. Ah, Itália. Não é tão frio lá? Frio também. Frio também, tá. Frio também. Mas se ele fica um pouco mais maduro, aí acabei indo, entendeu? Já está preparado, já está melhor, né? Já passou também, já sabe como é e tal. Eu sei que você faz, obviamente, muito tempo que você teve essa experiência com o Antielote. Mas a gente teve aí recentemente umas especulações aí do Antielote na Seleção Brasileira. E a gente, todo mundo acha que seria uma boa ideia. Você, assim, não rolou, dificilmente vai rolar alguma vez. Mas você acha que encaixaria legal o Antielote com a gente aqui? Então, eu penso assim, a imprensa, nossa, às vezes cria uma ilusão. Às vezes a imprensa quer aquela pessoa. Por quê? Nós temos aqui um bom treinador aqui no nosso Brasil. Só que, por exemplo, a Seleção Brasileira hoje, ela não é como era vista antes. Hoje tem muitos jogadores que não estão bem no seu próprio clube. E às vezes estão bem no seu próprio clube e vêm para a Seleção Brasileira e não conseguem jogar. Por exemplo, na minha época, era momento. Tinha muitos jogadores melhores que eu. Isso eu sei. Mas a galera falava, é Amaral e mais 10. Ele me dava aquela confiança. Entendeu? Ele me dava aquela confiança. Eu perdi poucas vezes na Seleção Brasileira. Sempre ganhei. E antigamente, por exemplo, você tinha que estar bem no seu clube. Se você está bem, você vai para a Seleção. Porque a Seleção Brasileira... Ah, mas o futebol mudou. Não, depois que o Brasil tomou de sete, o pessoal falou que a gente tinha que jogar como europeu. A gente sempre jogou com dois atacantes, dois meias, dois volantes. A gente não tem um meia, não tem um dez para enfiar hoje. Você está entendendo? Às vezes tem, só que a forma que a gente joga hoje é uma forma diferente. A gente joga como europeu. Só que o europeu é mais organizado que o brasileiro. Você está entendendo? Então, é isso que acontece, por exemplo. Eu penso assim. Deixa eu ter um exemplo. Teve um jogo com o Brasil e a Argentina em 1995. Que o Brasil fazia 19 anos que não ganhava em Buenos Aires. Aí o Zagaro falou assim. O time vai ser Carlos Germano, Cafu, Aldair, Andréa Cruz, Roberto Carlos, Amaral, Flávio Conceição, Juninho Paulista, Rivaldo, Bebeto e Romário. E aí Bebeto e Romário se machucaram. Aí o Zagaro cortou os dois. Aí o que o Zagaro falou? Caramba, em 1995. Seleção Brasileira tem que chegar pronta. Não tem entrosamento. Você fazer esse programa aqui, se não tem os melhores? Não precisa ter entrosamento. Ele falou assim. Caramba, o Botafogo está jogando pra caramba. Eu vou trazer o Donizete e o Túlio. Aí colocou o Donizete e o Túlio. E ganhou o jogo da Argentina. Encaixou, né? Então, sempre tem encaixe. Entendeu? A partir do momento que a seleção brasileira não tem encaixe. Igual, por exemplo. Hoje você vê a nossa seleção brasileira. Hoje tem dois jogadores que estão jogando pra caramba. Rodrigo e Vinícius. Às vezes eles não conseguem jogar bem na seleção. Por quê? Porque chega aqui, joga de uma forma diferente. E você acha que, por exemplo, eu concordo. Teve uma mudança de chave realmente no 7x1. Mas você acha que, por exemplo, a seleção jogando agora que nem europeu. Muito tempo agora jogando assim pra gente se equiparar a eles. Porque eles já jogam assim desde sempre. Nós tivemos a nossa característica e perdemos ela. Exatamente. Por isso que eu falo. Por exemplo, a NBA, o basquete dos Estados Unidos, não muda a forma de eles jogarem. Entendeu? Eles tentaram mudar agora. De não levar os jogadores na Copa do Mundo, tomaram o vareio e ficaram em terceiro. Agora eles vão ter que levar os caras mesmo. Entendeu? Então, por exemplo, a seleção brasileira, igual a Dorival Júnior. Ele vai levar quem está melhor. Por exemplo, se eu sou treinador da seleção brasileira... Ixi, vai ter um problema então. Agora vai ter um problema. Não, tem que levar quem está melhor. Só que você não pode mudar o padrão de jogo da seleção brasileira. Claro, eu concordo plenamente. Por exemplo, eles levavam os jogadores nossos aqui pra Europa fazer a diferença. Porque talento tem aqui. Habilidade tem aqui. Agora imagina se pegar um Neymar, que pra mim é um dos melhores jogadores que eu já vi jogar. Que tem vários tipos de Dibre. Melhor que o Cristiano Ronaldo, melhor que o Messi. Nem que falar, pô Maral, você está louco. Não, não estou louco não. O Manamana eu concordo. Não, ele tem muito recurso. Só que eu falava, Neymar, tu vai ter que marcar. Não existe. Se eu sou volante, ó, do meio pra frente. Do meio pra frente. Igual fazia com o Dijamin e o Rivaldo. Eles vinham pra trás e falavam, some daqui. Eu falava assim, some daqui. Não, Maral, não. Some daqui. Só marca a saída de bola. Aqui eu pego e roubo e troco. Acabava o jogo, Maral, você foi escondido o melhor jogador de campo. Eu falei, eu, pô, hein? Passa pra caramba também cartão. Você está entendendo? Então, a gente tinha uma função. E hoje a gente não tem a função.